Salve! Você sabe como encontrar o melhor profissional para o seu negócio? Vem comigo! Eu sou Alain Monteiro, o Head Comercial aqui do E-Commerce na Prática e hoje eu vou te ajudar a encontrar e preparar o melhor profissional para o seu negócio. Mas antes, eu vou te pedir para assinar nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar um like aqui nesse vídeo. Nós somos o E-Commerce na Prática, a maior escola de empreendedorismo e e-commerce do Brasil. Sempre que tenho a oportunidade de encontrar para conversar com algum aluno ou mentorado nosso, geralmente ouço o quanto eles têm dificuldade de ampliarem os negócios pela falta de terem bons profissionais ao lado deles. Outra queixa também é que eles às vezes não sabem como é que vão de fato delegar e acompanhar o profissional. E aí eles acabam optando por seguirem sozinhos em suas jornadas. Talvez isso já tenha acontecido também com você. E sabe por que isso ocorre? Porque no geral, três fatores essenciais na hora de contratar e acompanhar o seu futuro colaborador não são de fato bem trabalhados. Fator 1. Planejamento. Mapeie tudo o que irá precisar que o novo colaborador de fato execute. Planeje cada detalhe do dia a dia da operação. Pense nas ferramentas que o colaborador precisará usar, quais são os acessos que ele terá, como é que será a rotina do dia a dia. Pense em tudo para identificar as reais necessidades do novo colaborador. Aqui no e-commerce na prática, quando um gestor precisa contratar, ele monta um escopo completo detalhando exatamente o que esse novo colaborador irá executar. Fator 2. Busque pelo que de fato importa. Quando você divulgar finalmente a sua vaga e os candidatos começarem a retornar, leia com atenção cada um dos currículos. Busque muito mais do que conhecimentos, habilidades e experiências. Veja como o candidato organizou todas as informações no currículo. Veja se está tudo de forma clara e bem objetiva. Valorize, inclusive, aqueles currículos onde o candidato expressa quais são de fato os seus objetivos profissionais. Já na seleção, vá além do conhecimento, habilidades, formações e experiências. Busque identificar de fato pessoas que têm uma história com integridade, com inteligência nas suas ações e, acima de tudo, com energia positiva. Essas três essências serão fundamentais para o dia a dia do seu negócio e vão compensar alguma falta de habilidade que o candidato possa não ter, mas que você poderá contribuir no dia a dia do trabalho. Fator 3. Organização interna. Quando finalmente tiver selecionado o seu candidato, promova o conhecimento dessa informação para toda a sua equipe. É o que fazemos aqui no e-commerce na prática. Desta forma, todos saberão quando o novo candidato vai chegar, quem é ele e como deverão recebê-lo. Aqui no e-commerce na prática, logo no primeiro dia do novo colaborador, ele é conduzido, então, para a sala de reunião. Lá, ele vai ter um encontro com o nosso head de conteúdos, o Lucas, que vocês conhecem aqui do canal. E o que é o on-board? Nada mais é do que uma apresentação formal e muito bem detalhada sobre a nossa empresa, contando em detalhes como o Bruno iniciou, então, o e-commerce na prática. Dentro dessa apresentação, o novo colaborador também terá acesso à nossa cultura, valores, à nossa missão, à nossa visão, como é que, de fato, nós trabalhamos, o que fazemos e como fazemos. Após, ele é apresentado para toda a empresa. E é aí que começa uma nova experiência. Após ser apresentado oficialmente para toda a empresa, promovemos uma nova experiência. Queremos, de fato, que quem está chegando se sinta fazendo parte do novo time. E é aí que apresentamos ao colaborador uma ferramenta chamada Trello. Se você não sabe o que é o Trello, eu vou deixar aqui, abaixo desse vídeo, na descrição, um link para que você possa acessar e conhecer também um pouquinho mais sobre o Trello. Lá, ele terá acesso a um quadro chamado Integração dos Novos, aonde ele vai ter mais informações sobre a nossa empresa, focando na nossa cultura, nos nossos treinamentos, quem são e o que fazem cada um dos demais colaboradores, e, o que é mais importante, uma informação do que é esperado dele no primeiro dia e, depois, o que é esperado na primeira semana. Este cuidado de acolher e receber faz que melhoremos em muito o processo de integração do novo colaborador. Desta forma, ele saberá exatamente como iniciar, sabendo, de fato, como fazemos e o que esperamos dele. Um exemplo de resultado é o que nós temos no time comercial que eu lidero aqui no ENP. Desde que iniciamos esse processo, tivemos um aumento da produtividade superior a 12% dos novos colaboradores. Isso influenciou diretamente no resultado de faturamento da equipe, quando não tínhamos esse processo tão bem desenvolvido. Desenvolver um processo completo e detalhado para a contratação irá, então, permitir um aumento de produtividade não só da empresa, dos setores, mas, principalmente, de quem está chegando. Espero ter te ajudado com mais essa informação. Então, não esquece de assinar nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar um like aí pra mim. Tenho certeza que, promovendo todo esse processo junto com o seu time, vocês terão resultados muito melhores. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho